É tempo de quebrar cadeias e restaurar E a Deus somente adorar Dele vou depender Sua face eu vi E eu mesmo nunca mais serei A luz brilhou E eu posso ver A verdade libertou todo o meu ser Vou voar como a águia Vou dançar como o vento Vou fluir como um rio E cantar como os anjos Escalar a montanha De andar sobre as águas Vou louvar como no primeiro amor Pois eu vi A glória do Senhor Sacrifiquei Meu tesouro Meu apoio natural E não via mais Meus pés Meu chão Então Ele me deu asas pra voar Vou voar como a águia Vou dançar como o vento Vou fluir como um rio E cantar como os anjos Escalar a montanha E andar sobre as águas Vou louvar como no primeiro amor Pois eu vi A glória do Senhor O vento de Deus Veio tirar a dor da cinza E soprou Soprou sobre mim E o fogo recomeçou Vou voar como a águia Vou dançar como o vento Vou fluir como um rio E cantar como os anjos Escalar a montanha E andar sobre as águas Vou louvar como no primeiro amor Pois eu vi A glória do Senhor Eu vou Vou voar como a águia Eu vou dançar E cantar como os anjos E cantar como os anjos Escalar a montanha Eu vou andar sobre as águas Vou louvar, vou louvar, vou louvar Como no primeiro amor Pois eu vi A glória do Senhor Pois eu vi A glória do Senhor Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar